Esse é o JR do BC Dizem, dizem, toco, arsenal Dizem, toco, arsenal Esse é o JR do BC Alex Luto, o Cadinho, o 2B, CH, Formiguinha, FB Dizem, 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 toco, arsenal É o poder, caralho É o poder, caralho Dizem, 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 toco, arsenal Dizem, toco, arsenal Dizem, toco, arsenal Dizem, toco, arsenal Esse é o JR do BC Dizem, toco, arsenal Alex Luto, o Cadinho, o 2B, CH, Formiguinha, FB Dizem, 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 toco, arsenal Música 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 Por nós que somos cria, temos que dar o exemplo Respeito pra ser respeitado, leva o crime no talento Por nós que somos cria, temos que dar o exemplo Vamos desenrolar na doze, se você tiver errado O bonde pega firme, quebra a perna, quebra a braça Vamos desenrolar na doze, se você tiver errado O bonde pega firme Pelo amor de Deus, eu tenho um filho pra criar, amor de Deus Esse é o JR que eu sei Vou te dar-lhe o papo reto, escute o que eu vou dizer Ela na rua doza, onde filho chora e a mãe não vê Vou te dar-lhe o papo reto, escute o que eu vou dizer Ela na rua doza, onde filho chora e a mãe não vê Respeito, respeito Respeito, respeito Respeito, respeito Esse é o JR, respeito Respeito pra ser respeitado, leva o crime no talento Por nós que somos cria, temos que dar o exemplo Respeito pra ser respeitado, lembra o crime no talento Por nós que somos cria, temos que dar o exemplo Vamos desenrolar na doze, se você tiver errado O bonde pega a crime, quebra a perna, quebra a praça Vamos desenrolar na doze, se você tiver errado O bonde pega a crime Pelo amor de Deus, eu tenho um filho pra criar, mano Esse é o JR do BC Pô, te dá-lhe o papo reto, escute o que eu vou dizer Ela na rua, todo tem que me joga, e a mãe não vê Pô, te dá-lhe o papo reto Esse é o JR do VC O JR do VC Esse é o JR do VC 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 Esse é o bonde do arara, bonde do casta tesouro É o JR do PC Esse é o bonde do arara, bonde do casta tesouro É só guerrilheiro bolado que anda trepado e pesado de ouro O dedo pro alto Esse é o JR do PC O dedo pro alto O dedo pro alto O dedo pro alto O dedo pro alto Apa, apa, assiste agora Apa, apa, assiste agora O dedo pro alto O dedo pro alto O vovão vai ver como é que é O vovão vai ver como é que é De dentro do magueiro O vovão vai ver como é que é O dedo pro alto O vovão vai ver como é que é Esse é o JR do PC Eu, 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 eu Na tática de guerra, nós partimos pro juramento Essa é nossa tática, oi essa é nossa tática O 12 do Antares partiu pro juramento Essa é nossa tática, oi essa é nossa tática O 12 do Antares partiu pro juramento É o PH, é o PH, é a família BH É o PH, é o PH, é a vaga É o PH, é a vaga, é o PH, é a vaga Eu, 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 eu tô no macarrão né mano Eu, 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 eu tô no macarrão né mano Eu, 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 eu tô no macarrão né mano O 12 do Antares, fadiga o juramento Essa é nossa tática, oi essa é nossa tática O 12 do Antares, fadiga o juramento É o PH, é o PH, é a partilha PH É o PH, é o PH, é a partilha PH Esse é o JR do BC Tosteiro, DJ, negociando da cara a concorrência Tô na parte dentro dessa Essa é sua paixão Esse é o ritmo do palé de fogueteiro Uma atrás da outra Vale bom, vale de verdade É bom mesmo É forte Sato de 1, é lançar O fadu palé de fogueteiro é a voz da vera O Fadu palé de fogueteiro é a voz da vera Só se preocupa pra quem não já tá É isso Os pardipos de fogueteiro é a voz da vera Fala, falha, 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 falha Fala, falha, falha, falha Falha, 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 falha Falha, 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 falha Falha, 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 falha Falha, 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 falha Falha, falha, falha Falha, 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 falha Falha, 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 falha Tchau.